Ex forezo isa alcalera do canal pop mil 됐ou a mauri pop mil maquiais maquinas Olha aí a criança alongada E aí, mano, tudo bom? Olha lá, CBR com carinagem de pista A frente, é não, adesiva eu acho É não, é a carinagem mesmo É adesivo, não sei que fosse carinagem Entendeu, né? E aí, galera? Beleza Olha aqui a KTM Duke Só o vizinho Agora é melhorou, olha ali, ó Agora é melhorou Tem mais boa o carro de sair? Não, é só no vidro Essa equipe do Almorinho, é um negócio sensacional Agora, agora, olha a boca aí, ó, câmera-man É câmera-man É, o Thiago tem um cara bem ali, parece demais Sentando aí, vê se vai sair alguma coisa hoje Tem um rapazinho que parece muito contigo É? É Não, igual a mim só tem eu Vixi Rena 013 Nosso piloto Filoto de fuga Filoto de fuga Ei, cara, é papo A Sred na área Falou, galera Olha esses comédia aqui, ó Então, assim, ó Vai eu que estou apostando no branco Eu vou no branco, vai no outro Estou querendo dizer que vou no branco Hummm Caralho, bonitão, mano Eu sou o branco Eu sou o branco Você dá um monte de dinheiro pra fazer o branco Ih, vai morrer ainda Ah, pode ter que chegar na minha mão, sai mais pouco Eu vou no demônio lá Vou descer a peste, cara A posta é seco, não? Dois, é aí, esses comércitos Não, 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 é dois reais É dois reais Eu vou te acertar um passado Não, eu vou ficar, quem vai lá é o cara, eu vou apostar lá, eu vou ficar assim. Eu quero é trançar. Fabião, eu quero trançar. Ai, caramba. Chegando o principal direito aí, o Aldirante de Nilo Alves, a pessoa da esquerda, chegando a Ana Salles com o seu super, 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 super. Ganhou o branco, ganhou o branco. Olha o palazão, mano, olha essa cor, linda. Ali vai, aí vai, aqui vai, aí vai para oら, aí vai para o fundo. Aqui vai, aí vai para o fundo. Aí vai para o fundo. Aqui vai para o fundo. schnell mal, táкой mal até o fundo, marinho. Onde vai para o fundo, aí vai para o fundo. Mas deseja do fundo. A direita direita coloquem com os Estados Unidos. Escon silicone trabalhada ropa. Música Música Eita caralho, agora é Nissan GTR, minha nossa, agora é GTR caralho, agora é GTR. Nissan GTR, brother, olha aí a brincadeira vai ficar séria agora. Eita caralho, agora é Nissan GTR caralho, agora é Nissan GTR, caralho, agora é Nissan GTR caralho. E o Alves com seu RSV3 e também o Thomas com seu RSV3 sedan. Eita caralho, Nissan GTR caralho. Essa puxada, Magrano, eu tenho certeza que teve um gostinho pra intimidar o Ligerinho. Você acha que sentiu feio? Não dá nem graça, caralho. Não dá mais o Ligerinho. E o Ligerinho, o desafio da frente, tá cedo. Tá esperando ele. Ele não te intimidou com essa puxada, não. Essa aí, Ligerinho, fica pro primeiro evento a sua calacusa. R$ 1.300,00, por exemplo, a Rádio Sofiel João Regino, a sua GTR. Os homens são escarados do GTR. Na pista da esquerda, vem o lançamento da Mercedes por apenas R$ 312,00. Pela pagatela de R$ 312,00, você pode levar pra casa... Só R$ 312,00, tá? R$ 312,00, tá? E tem que tudo no pão, é esse super carro. Lançamento da Mercedes na pista da esquerda. Na pista da direita, vem o tempo, mas você tem esse trecho. É, eu vou melhor mesmo, ó. O R$ 312,00 é o seu carro, o RSV3, que você também encontra na sua concessionária Audi. Aqui, o Anaus, é o RSV3, é o Milo Alves. É o canhãozinho também, cara de ir no mercado, o carro de na fila. Agora vem o desafio na sequência. E quem quer ver o desafio do GTR com a Raiacuzzi, levanta a mão aí. Vem o Milo, na cor, vem o de 1,7. Olha lá em cima do Nissan 14, ele vai marcar 5,0, 2,20, 1,4. O Milo Alves, na pista da direita, vem o de 7,7, 1,7, 1,3, 1,3, 1,3, 1,2, 255, 59. 25 ou 59, porra? Vamos lá. Que operada, que bancada. Quem acha que leva a melhor o Nissan GTR, levanta a mão. Eita, caralho, agora. Quem acha que leva a melhor a Raiacuzzi, levanta a mão. A torcida pro GTR tá maior, hein. A torcida pro João Virgílio tá maior. Tá maior a torcida pro João Virgílio. Tá maior. O pai vai mais, vai bem. A torcida pro João Virgílio tá maior. Olha lá. Opa! Olha ali. O Ligerinho já treinou na largada. Cadê a torcida da GTR ali? Cadê a torcida da Raiacuzzi? Olha lá. O Ligerinho já tá pronto. O João Virgílio já entra pra cortagem também. E vai carregar, vai despegar bem. O Ligerinho já entra pra cortagem também. O Ligerinho já entra pra cortagem também. E vai carregar, vai despegar bem. A soma com a reação deu a GTR, mas o tempo de pista da moto é 10-1-55 do Ligerinho e contra 10-1-70. A diferença mínima também pra todos, digamos assim. Mais um grande show pra essa galera de Manaus. Aliás, Rogério, quero... Rogério, você não segundiu pessoas na Liga ali. Quero aproveitar aqui, galera, de verdade, todos vocês daqui da bancada. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês aí, pela presença aqui no Amazonas Dragway hoje. Muito obrigado mesmo. E vai pra pista agora a categoria das bikes aqui no seu nome. Opa, peguei, vamos lá pra categoria das bikes aí. Esses bikes que voam baixo aqui no Amazonas. Categoria 600 e também na categoria 1000 cilindradas. Tem na categoria 600 cilindradas o recorde é de Ivo e Liga com tempo de 11-277. Na categoria 12-329 cilindradas o recorde é de Ivo e Liga com tempo de 9-406. Agora vai o Ivo Gama na CB600F e o Brother lá na 650. Bora ver! O Brother lá tava com a mão no freio e deu muita sorte de não pegar uma queda. E aí? 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 Tem que irilles? Dep你說! E aí? 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 ganhou a CBR 1000 RR vermelha do Ivo Gama Bora Mauri caralho Bora caralho Woohoo! É o pior, né? Ganhou, Rayabusa! Ganhou a raiva! Bom, é enorme, um segundo, na primeira, se você conseguir fazer a pista com a Amazônia, vem com ele. São as membros tomando em conta da pista com a Amazônia. Chegou na categoria 68, que está se liberando na cruz da esquerda, está chegando a bike de número 60, do Leandro Vasco de Souza. Pista da direita, está chegando ele. Iago, ganhou, 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 ganhou. 177, ganhou, Ivo Ferreira da Gama. ganhou, 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 ganhou. ganhou, 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 ganhou. Dez- voted! Dez- bent! taking some water , miles really in Categoria mil cilindradas 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 O da direita foi desclassificado E agora vem para a pista a categoria adianteira por você O da partida a categoria adianteira por você A divina posta O da partida a categoria adianteira por você O da partida a categoria adianteira por você O da direita e o da costa Perdeu sua comédia Aliás Aliás Aí agora na pista da esquerda vem o Anderson Silva e o Graxa da Graxa Competições E aí Falou galera Fazer uma panorâmica aqui para vocês Como é que está o evento hoje Segunda etapa de arrancada Aqui na pista de arrancada Amazonas Dragway E aí A M70 Se eu não me engano É isso aí Se eu tiver errado me corrijam E o TR E o TR E aí E aí E aí E aí Olha quem vem 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 aí Eu volto lá filmado lá de cima